Você sonhou com banheiro público? Tem um sonhador que está tendo problemas há vários dias com banheiro público em seus sonhos. E é muito importante sabermos interpretar o sonho para que possamos estar em paz conosco. Nós precisamos estar bem com a gente mesmo, aquietado, com espírito tranquilo. A pessoa que sonhou, ela relatou nos comentários e diz o seguinte. Já tem várias noites que eu estou sonhando com banheiro público. Em todos os sonhos o banheiro está bem sujo, tanto que em alguns sonhos nem consigo usar o banheiro. Noutros sonhos eu uso o mesmo assim, mas acabam me sujando. Apesar da sensação de alívio por usar o banheiro, são sonhos bem desconfortáveis pela sensação de sujeira. O que significa ficar tendo sonhos repetitivos com banheiro sujo? Esse sonho, ele está falando na verdade de vibração coletiva. Existem trilhões vezes trilhões de frequências e nós precisamos optar em qual ou em quais frequências vamos vibrar. Se formos assertivos, teremos bons resultados. E se não acertarmos as frequências devidamente, aí os resultados serão negativos. Mas o que esse sonho está falando que vibração é coletiva. Mas de certa forma, toda vibração é coletiva. É coletiva até certo ponto ela deve ser. Mas de um ponto em diante você precisa ter um encontro consigo mesmo. Como é que eu vou explicar isso para você que sonhou nesse sentido? Quando você sonha com um banheiro, é preciso que os aspectos sejam normais. Quando você vê coisas sujas ou desagradáveis, não tem problema. Contanto que você não sinta nojo, não sinta repulsa. Contanto que os sentimentos sejam positivos. Como por exemplo, suponhamos que o banheiro estivesse todo sujo de fezes. Mas que você estivesse gostando daquilo. Ou melhor, que você não sentisse cheiro desagradável. Que você não sentisse repulsa. Que você tivesse sentimentos normais ou bons. Mas no caso deste sonho aqui, a pessoa diz que não consegue nem usar. Quer dizer que tem nojo. Tem repulsa. Então, este sonho está falando de vibração coletiva. Mas as frequências que ela está vibrando não estão de acordo com o que esta pessoa prospecta para si mesma. Quando você sonha que defeca, você está se tendo um livramento. Você está tendo um alívio de coisas que incomodam você. Alguns problemas que têm causado uma dependência psíquica, são eliminados quando você faz as fezes normalmente, quando você defeca. Mas aí você não sentiu cheiro, você não sentiu nojo. Nada. Quer dizer o que? Que você está se aliviando de um problema. Mas você vai sonhar uma vez. E acabou. Às vezes você pode sonhar antes de acontecer o alívio. Tá? Mas quer dizer o que? Que você está vibrando devidamente. Você está na vibração alinhada com os seus propósitos. Por quê? Porque você recebeu um aviso do seu subconsciente de que você seria aliviado de um problema financeiro. Então, como é que o seu subconsciente transfigurou, decodificou isso para você? Porque a linguagem do subconsciente não é a nossa verbal falada. Então, você vai lá no som e faz fezes, pronto. Mas isso não é repetitivo para ser positivo. Isso é quando tem coisas para resolver. Tá? Então, quando a pessoa defeca e que esse enunciado está representando a resolução de perrengues financeiros, é porque a pessoa está vibrando devidamente. Tá? Mas é porque as fezes no sonho representam, na maioria das vezes, algum perrengue financeiro que vai ser resolvido. Então, o que é que a pessoa em questão que sonhou, está sonhando com banheiro sujo, o que é que ela precisa ver? Que a vibração, o nível de vibração dela não está ideal porque ela está prospectando para a vida dela. Porque ela está vibrando junto com muitas outras pessoas e não está surtindo efeito para ela. As pressões psicológicas internas continuam oprimindo a pessoa. O que é que é o ideal? É que a pessoa consiga uma frequência vibracional que permita a ela livrar-se dos problemas. Como vão supor um estado de auto-hipnose? A pessoa que se auto-hipnotiza, numa frequência vibracional X, em que ela se acerta bem, ela vai passar por os problemas dela, ajudada pela auto-hipnose. Mas o que eu quero dizer ajudada pela auto-hipnose? É que a auto-hipnose, ela mexe muito com o subconsciente da pessoa também. E esse subconsciente, ele é ultrapoderoso no humano. Esse subconsciente, esse cara ultrapoderoso, ele vai usar os ultrapoderes dele para beneficiar o sonhador, para beneficiar a pessoa. Quer dizer o que? Que a pessoa vibrando devidamente, o próprio subconsciente vai fazer de tudo para positivar os resultados da vida da pessoa. Ele vai fazer de tudo. Certa vez uma pessoa sonhou o que? Caminhava entre meio ao gado brabo e não era vista pelo gado brabo. Isso quer dizer o que? Que ela estava vibrando tão alto, que os problemas não conseguiam enxergar a pessoa para atacar a pessoa. Olha que fascinante que é isso. Então, quando nós alcançamos o estado vibracional correto, todas essas coisas maravilhosas acontecem conosco. Quando você conseguir um estado vibracional devido, você vai levantar bem da cama, você vai passar bem o dia todo, você vai dormir bem, você vai sonhar bem, você vai se sentir alegre, feliz. Agora, a questão de você estar alegre ou não, você está feliz ou não, isso aí não vai influenciar o seu estado vibracional. Embora você não esteja bem, você vai estar auto-hipnotizado. E isso ali é que é importante. Porque isso aí é a auto-hipnose, ela é diligenciada em parte pelo subconsciente da pessoa. Isso é tão poderoso que esse exemplo da pessoa que sonhou ali que caminhava entre meio ao gado brabo e não era vista pelo gado, como se ela fosse invisível, é um perfeito exemplo dos benefícios que uma pessoa que se auto-hipnotiza pode ter. A pessoa que tem esse sonho com um banheiro público, ela está em uma frequência vibracional coletiva, mas ela ainda não tem certeza, ela não conseguiu elencar devidamente as informações para certificar, no seu íntimo, aquilo que ela busca para si e como ela está buscando para si. Vamos dizer assim que são informações não solidificadas pela parte subconsciente que é o cara mais poderoso da pessoa. A partir do momento que o subconsciente vê a lógica de tudo, tudo se torna melhor. Essa vibração coletiva, ela pode ocorrer na vida da pessoa por alguma hipnose diária que ela é renovada. Talvez televisão, talvez rádio, talvez gente negativa. Tem muitos fatores que podem estar hipnotizando a pessoa diariamente. Por quê? Porque a estratégia da hipnose, ela é utilizada não só por humanos. Espíritos hipnotizam as pessoas também. Tá? E eles têm as artimanhas, eles têm a sabedoria para fazer isso. Tá? Então, de repente, tem gente negativa. Veja bem se de repente você não está ouvindo um rádio do lado esquerdo e de repente uma televisão do lado direito. Isso pode ser perigoso para o subconsciente. Você precisa prestar atenção nisso. Não deixar duas falácias, uma de cada lado, entrar na sua cabeça ao mesmo tempo. Saia disso. Procure dar um basta. Se tiver duas pessoas falando em cada lado, saia dali. Se tiver uma TV falando de um lado e um rádio do outro, dê um jeito nisso, mas não fique escutando porque você está se auto-hipnotizando. E essa auto-hipnose que é preparada, pode estar sendo providenciada por um espírito maligno. Às vezes ela nem está acontecendo naturalmente. Às vezes já é os mecanismos ali, as ferramentas que um ser negativo ou invisível está utilizando para hipnotizar você. E você até pode fazer trabalhos espirituais, mas volta a hipnose. Volta a hipnose. Por quê? Porque você não descobriu aonde é que você precisa cortar na raiz. Quando você vai dormir à noite, você precisa ver aquilo que você gosta, aquilo que é benevolente. Filmes de terror, de ação, filmes de violência, nem pensar. Apesar da sensação de alívio por usar o banheiro, então quer dizer que algumas vezes você até consegue um alívio. São sons bem desconfortáveis pela sensação de sujeira. O que significa é ficar tendo sonhos repetitivos como está. Mas aqui, ó. Em alguns casos ela até consegue usar o banheiro. Tem sensação de alívio. São sonhos bem desconfortáveis. O sonho é desconfortável. É isso mesmo. É vibração negativa. Às vezes a pessoa está fazendo algo na vida dela, que ela pensa que está sendo bom para ela, mas não está. O mundo é cheio de engano. E o mundo espiritual, mais ainda. Aqui no planeta Terra, na nossa dimensão, é cheio de gangues. É cheio de gangues de toda a ordem. E no mundo espiritual não muda nada. É tudo igual. Então, muitas vezes a pessoa pensa que se tornou mais espiritual. Ela acha que desenvolveu, mas não. Ela precisa... A luta continua em todas as faces, em todas as... Em todas as interfaces espirituais pelas quais ela transita, a guarda não se pode baixar em nenhum momento. Então... É porque o problema é que você tem nojo do banheiro público nesse sonho aqui. Então, quer dizer, o que não está servindo para você. Quando você vai no banheiro e usa o banheiro e se alivia, então quer dizer que você se aliviou de um problema na vida de vigília. Você aliviou, saiu daquilo. Tirou algo negativo. Algo que estava trancando o seu astral. Ali, ó. Engessando o seu sentimental. Engessando o pavilhão mental. Aí você eliminou aquela coisa negativa. Você resolveu. Mas, no seu caso ali, como é um banheiro sujo e você tem nojo, e, em algumas vezes, você consegue se beneficiar e o desconforto é a marca em todos eles. Então, é isso que está acontecendo. É a sua frequência vibracional que não está servindo. Eu, por exemplo, fiz uma experiência de vibrar da forma como eu costumo a trabalhar. E eu fiz uma experiência. Uma experiência que eu fui lá na empresa fazer um trabalho difícil. E o que eu queria ver é se eu conseguiria acompanhar outras pessoas vibrando devidamente. Eu consegui. Foi extraordinário. Querer é poder. Então, todos os problemas foram vencidos, foram transpostos rapidamente. E eu consegui, sim, na minha experiência, fazer tudo o que aquelas outras pessoas faziam. Era esse o desafio. Mas por que eu consegui? Porque eu estava vibrando devidamente. Na minha frequência, que dava certo para mim. Quando eu estou falando de vibrar devidamente, é você acertar o passo em trabalhos espirituais, em trabalhos de auto-hipnose. Qual é o meu conselho que eu daria para uma pessoa que está tendo sonhos nesse sentido? Que visite as minhas playlists, onde fala Helicotro, Mecânica Quântica, onde fala PNL, Auto Empoderamento, Cientologia dos Sonhos. Ali você vai achar muito material. Talvez a pessoa visita o meu canal e ele é muito positivo. Uma luz ilumina a pessoa que vem no meu canal. Mas, às vezes, a pessoa também vai em outro local, buscar mais coisas espirituais lá. E o que ela pensa que está sendo uma coisa positiva, está sendo, na verdade, a sujeira desconfortável que ela está vendo lá no banheiro público do sonho. É isso que pode estar acontecendo também. E a pessoa fica se mesclando. Mesclando as suas vibrações. Ao passo que, no final, vai demonstrar a pessoa não está em nenhuma vibração e não está na outra. Vamos dizer assim que ela está neutra, na verdade. E os problemas estão pegando ela. Essa questão da vibração, todas as questões que eu falo nas minhas playlists voltadas para a expansão da consciência, para o desenvolvimento pessoal, são extremamente importantes. Porque tem muitas pessoas aqui, nessa dimensão em que estamos, que elas são especiais e elas são mais perseguidas. Porque elas já vêm para este planeta com um grau de desenvolvimento espiritual elevado. E esse planeta aqui, assim como tem gangue de toda hora, em todo tipo de máfia, no mundo espiritual é a mesma coisa. Então, lá, eles veem a pessoa que veio para cá capacitada. E eles já veem isso como uma ameaça. Porque o lado negativo, ele se sente amedrontado das 24 horas do dia, ele se sente amedrontado 50 horas por dia. Não pisca o olho. Então, muitas coisas podem estar aí atrapalhando o astral ou espiritual da pessoa que está sonhando com banheiro público, mas que não consegue se beneficiar. Os sonhos com fezes, com banheiro, são aqueles onde a pessoa tem sentimentos bons, de alívio, não sentiu nojo, tudo. Tá? Agora, qual é o meu conselho que eu daria para a pessoa? Ser mais autoconfiante. Não confiar tanto no geral, no público. Mas você precisa realmente confiar em si mesmo. Talvez você confie em si mesmo, mas você não conseguiu elencar no seu subconsciente as informações de uma forma sólida. Às vezes, você conseguiu essa certeza para você de uma forma muito superficial, e ela fica, na verdade, na parte consciente sua. E a partir do momento que você consegue elencar, você consegue solidificar as informações no subconsciente, você se torna mais poderoso. e daí você vibra devidamente. Aí o normal é que quando você tem um problema para resolver, antes de resolver o problema, você sonha com fezes, mas não haverá sentimento de repulso, nem de nojo, nem de nada. É isso aí que está aqui, representa. Então, o bom mesmo é que a pessoa faça, tente fazer essa solidificação das informações lá no subconsciente. As auto-afirmações de que eu falo são muito importantes. Eu me declaro super saudável em nome de Jesus Cristo, nosso maior mestre. Já aconteceu, está feito. Vai ocupando o pavilhão mental ali. Você também pode fazer uma afirmação nesse sentido. Querido e maravilhoso poder criador, eu te amo muito e te amo de todo o meu coração e com a imorredora gratidão. Por intermédio de Jesus Cristo, nosso maior mestre, eu me declaro super assertivo, super autoconfiante. Eu me declaro livre de toda vibração coletiva negativa. Eu me declaro super feliz, super próspero, super alegre, super benevolente, super amoroso, super cristão. Já aconteceu, está feito. Em nome de nosso mestre maior Jesus Cristo, eu me declaro super assertivo, super benevolente, super belo, super formoso, super agradável. Eu me declaro super protegido contra todo tipo de coisa negativa. Porque, meu querido e maravilhoso poder criador, a vossa força e o vosso poder e o vosso amor estão em mim. Em nome de Jesus Cristo, nosso maior mestre, já aconteceu, está feito. Amém. Fazer afirmações nesse sentido são determinantes. Ocupar o pavilhão mental com afirmações nesse sentido faz com que as coisas negativas vão embora lá no pavilhão mental e você passe a emitir ondas positivas, magnetizando o que você prospecta de bom para a sua vida. Quando nós fazemos estas afirmações várias vezes durante o dia, nós, os átomos à nossa volta vão formando mandalas perfeitas e transmutando a nossa realidade. Está sim acontecendo, mas você não está vendo, mas está acontecendo. Tomar controle do pavilhão mental e expulsar obsessores, expulsar traidores, falsários, de lá do pavilhão mental. Porque muitas pessoas têm o pavilhão mental tomado por gente indevida. E há pessoas que vibram, elas pensam que estão vibrando devidamente para o seu próprio bem, de acordo com algo limpo, belo, divino, e ao final ela vai ver que foi enganada. Mas o prejuízo já aconteceu e voltar atrás. Aí é que está. Mas Elias, o que você quer falar com vibração? Vibração é manter o seu estado alto. Porque as vibrações negativas passam aqui. E se você vibrar alto, você não vai vibrar aqui embaixo. Se você vibrar baixo, ou vibrar numa vibração que não vem de acordo, ou que você prospecta de bom, você pode baixar. E quando você baixa aqui, as suas ondas entram em ressonância com as ondas negativas. E todas as coisas negativas atrapalham você, a sua vida. Então, mantenha a gratidão o tempo todo. Mantenha o seu pavilhão mental ocupado por falácias de gratidão e de autoafirmações de benevolências para você. Muitas pessoas não conseguem solidificar as informações no subconsciente para se tornarem mais poderosas, porque elas captam muitos assuntos romantizados. Eis aí o problema. Mas eu não quero tornar esse vídeo muito longo. O que eu vou deixar de sugestão para a pessoa que sonhou isso? Cuide antes de dormir. Assista somente o que é benevolente e o que é gostoso. Assista vídeos de viagens, de coisas muito agradáveis. Cuide com isso. Faça uma carta mágica para você. Escreva todas as coisas que não dão certo para você. Escreve que deu. Eu me tornei muito feliz no amor, nos negócios, nas finanças, na saúde. A minha gratidão com o Todo-Poderoso Criador transcende a todos os limites. Eu fiz isso com tanto prazer que eu fiz isso por cinco anos todos os dias. de tanto prazer que eu tinha em fazer essa carta. Às vezes eu fazia até duas vezes, uma de manhã e outra de noite antes de dormir. Faça essa carta antes de dormir e você vai ver o que vai começar a acontecer com os seus sonhos, com a sua vida. Escreve ali, Querido Criador, Querido Jesus Cristo, Querido Deus, não importa. Querido Universo, eu te amo muito. Eu quero te agradecer porque a minha vida se tornou um mar de rosas. Eu me tornei imensamente feliz nas finanças. Eu sempre fui muito amado, mas sempre no pretérito passado, como se já acontecido tivesse. Escreva. E aqueles pormenores que dão errado no seu dia a dia, transmuta eles na carta. Escreve ali que deu e que a sua gratidão é infinita e morredora. Com o cosmos, com Deus, com o universo, o nome não importa. Porque nós somos o pensamento do Criador. O que importa é que nós mantenhamos um estado de reconhecimento com Ele. Agora o nome não vai importar. Pode ser Deus, pode ser Alá, pode ser... Porque o que importa é que você mantenha um estado de ligação com o Todo. Todo-Poderoso Criador. Faça essa carta todos os dias, antes de dormir. Mas se for difícil para você, faça uma carta bem feita e leia todos os dias. Pegue para valer. Leia antes de dormir e leia ao acordar. Ou se você não quiser nem ler antes de dormir e quando acordar, faça uma carta uma única vez e grave ela. E ouça ela antes de dormir e ouça ela ao acordar. E depois volte aqui para comentar. Para você ver a diferença que vai fazer. E você vai conseguir se desmembrar dessa vibração coletiva que não traz os resultados que você está prospectando para você. Prezado, prezada internauta. Deixe o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. Eu terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube. Ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. E eu terei maior prazer em interagir com você. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, se você está me vendo, é porque você é o sonhador mais amado do cosmos. Por quê? Porque o meu trabalho aqui no YouTube, eu faço sempre com muito amor, viu? E ó, gratidão por assistir aos meus vídeos.